A gente tá aqui com você hoje, a gente convidou pra você falar do novo filme do Hector Babenco, Meu Amigo Hindu, que você contracena com o William Dafoe. É um filme do Babenco em que um cineasta, a gente acompanha ali esse cineasta que, por um problema, a tentativa de recuperação dele, né, depois de ser diagnosticado, um câncer no sistema linfático, e você é a mulher do William Dafoe que faz esse cineasta. É um momento que você tá muito perto de alguém que tá prestes a morrer, que pode morrer, que pode ter a vida ali escorrendo pelos dedos. É muito forte isso, né, Maria Fernanda? É isso, exatamente, você falou exatamente o ponto central dessa personagem, que essa personagem vive, né. A Lívia é exatamente, ela mostra como que essa questão, esse sofrimento, essa dor afeta as pessoas que estão em volta. No caso ali, ela representa, enfim, família, quem pode estar em volta. A pessoa acaba sofrendo junto, acaba vivendo essa dor junto, acaba adoecendo também, porque ela deixa de lado a vida profissional, a vida pessoal, ela deixa um filho no Brasil pra poder se mudar pra um outro país, pra poder acompanhar esse tratamento dele. Então, é uma situação que acaba invadindo a vida de quem tá em volta, é uma coisa muito séria. Eu tô tendo um feedback interessante das pessoas que têm visto as prés até agora, né, de saírem muito tocadas do cinema, assim, muito emocionadas, porque ou conhecem alguém que passou por isso, ou já passaram por isso elas mesmas e tudo. Então, realmente, é um filme bem tocante. Tem uma cena no filme, eu acho que logo, um pouco no começo, que você diz pro seu marido, né, a persona Lívia diz pro marido assim, olha, se eu pudesse, eu morreria e deixaria você, é alguma coisa assim. Ele diz, não, isso é mentira, você viveria e falaria pra que eu morresse. E é esse embate também, né, de quem tá perto, de quem tá morrendo, assim. Você quer dar vida, mas ao mesmo tempo... É, pois é, eu acredito que ela diz aquilo com muita sinceridade, mas ele não recebe aquilo da maneira que ele poderia receber, porque também existe uma revolta. Ele tá muito revoltado por estar doente, ele não tá conseguindo lidar com essa situação. É, quem consegue lidar com isso? Ele acabou de saber, enfim, né, da situação, da gravidade, dessa vida que realmente está por um triz. Então, a sensação é de que nada que você diga, nada que você faça vai, entendeu, realmente ter um efeito positivo sobre a pessoa. É muito forte. É. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, não sei se é pergunta de repórter colonizada. Eu pergunto assim, como é contracenar com o William Dafoe? É pergunta de repórter colonizada um pouco, né? Porque, se não, perguntam para o William Dafoe, como é contracenar com Maria Fernanda Cândida? Olha, eu acho que essa pergunta é válida, sim. Não acho que é uma pergunta de repórter colonizada, não. Porque o William Dafoe é um ator que tem uma vasta experiência no cinema. Ele trabalhou com os grandes diretores do mundo. Ele não é um ator, assim, hollywoodiano, vamos dizer assim, sabe? Ele é um ator do mundo. Ele é um ator que trabalhou com todos os grandes cineastas. Então, eu acho que essa pergunta, ela cabe, sim. Ah, então como é trabalhar com o William Dafoe? O William, claro que eu poderia falar aqui desse grande ator e tal, mas isso eu acho que é óbvio, é o que todo mundo já sabe. Eu poderia acrescentar, entendeu, dizendo que trabalhar com ele, para mim, foi muito inspirador. Porque o William, ele é um ator, assim, profundamente comprometido com a obra, com a cena. E isso me inspirou muito, me fez lembrar muito do porquê um dia eu escolhi essa profissão, entendeu? Então, foi muito legal. E a gente ficou muito parceiro. Eu contava muito com ele porque eu estava falando o idioma dele. Ele contava muito comigo porque eu falava português e entendia tudo o que estava se passando. Então, a gente criou, assim, uma sinergia muito bacana. E ele é muito generoso também. Ele não deixou de contribuir, entendeu, nos momentos em que a contribuição dele era necessária. E é uma coisa também que foi um grande aprendizado para mim, acho que isso acrescenta também a essa pergunta, que o jeito, né, do americano é um pouco diferente do nosso, assim. Então, o William, ele não tinha esse pudor, entende, em colaborar com alguma questão que, em algum momento, que fosse necessário. Porque, às vezes, aqui a gente, né, como brasileiro, as coisas acabam indo para o pessoal. Então, a gente, assim, não, deixa eu ficar na minha. Ah, ficar na minha, não vou falar, não é meu trabalho, é isso. E isso, por exemplo, o William é muito diferente. Se ele observa alguma coisa, se ele percebe qualquer coisa, ele imediatamente coloca isso na roda. Porque, para ele, isso não é uma questão pessoal. A obra, a cena, está acima de qualquer questão pessoal. Então, ele não tem essa preocupação. Então, eu comecei a observar isso e falei, nossa, é muito diferente. Claro. Então, foi também interessante vivenciar todo o processo junto com ele, ele com essa conduta, porque é uma coisa da cultura dele. Então, isso foi alguma coisa que me interessou bastante. Eu fiquei muito, muito encantada. Foi muito legal. Que bom. A gente tem uma cena da Maria Fernanda Cândido, né, no filme. Uma ceninha logo do início, só para, porque, né, para a gente não matar a história. Lívia, minha querida, por favor, diga algo. Diga o que? Durante meus anos de rebeldia, eu fiz tudo o que eu queria, e então, só. E eu não tenho regrets. Mas eu devo confessar que, desde que eu era uma garota, eu sempre me lembro de uma casada branca com uma bonita roupa e todas as trimminhas. Eu sabia que, no momento em que eu encontrei esse filho de uma maldita, agora meu marido, que ele estava morto. Eu abandono o casamento e trouxe com mim um filho, o Daniel, para viver com ele. E hoje, ele me tornou a minha filha, e a mulher mais feliz do mundo. Muito bem. Maria Fernanda Cândido, representar em outra língua, que não a sua língua materna, deve ser um pouquinho mais difícil, imagino. É, é um desafio a mais. Acho que o ator é que já tem os desafios que nos acompanham sempre, porque você tem a luz, você tem um ponto que você tem que parar, o foco, enfim, as coisas, a cenografia. Então, assim, já temos preocupações, isso não tem como fugir, você não está na cena, assim, absolutamente, entendeu? Você tem que ter ali um grau de consciência, né? Então, eu acho que aí, quando tem que falar uma outra língua, com certeza, é um desafio a mais que aparece. E a gente precisa realmente lutar muito para que a língua não seja alguma coisa que vá impedir a cena de acontecer, porque a cena tem que acontecer, entendeu? A cena tem que ser maior que essa questão do idioma. Então, não é impossível, é possível. Mas, realmente, tem que ter muita atenção para que ela não se torne alguma coisa que vá ficar acima da cena. É, mas você teve que se empenhar mais do que a sua fluência exigir? Vocês já tinham uma fluência muito grande, você teve que estudar mais? Não, a minha fluência era essa, porque eu tive três semanas de preparação, foi muito rápido, assim, eu soube que ia fazer o filme no começo de novembro, sei lá, na primeira semana de novembro, e no dia 29 de novembro a gente já estava iniciando as filmagens. Então, entende? Então, assim, não era em três semanas que eu ia, eu pude, nessas três semanas, sim, ensaiar bastante com o Willen, enfim, fazer as cenas na própria locação. Isso foi bastante rico, assim, a gente pôde aprofundar muito dentro do que a gente tinha no roteiro, e aí foi bastante interessante, mas não muito relacionado ao idioma. Não, que já isso já era algo que já era exigido de você e não tinha... É, foi assim. É, a gente assistindo o filme, às vezes tem um estranhamento de ver tantos atores que a gente conhece falando inglês, né? Porque não é só você, tem o Jane Kine, tem todo mundo, todo o elenco brasileiro. O Celton, a Bárbara. É, tem um estranhamento, né? Imagino que pra vocês também tenha sido isso no set. Foi, 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 foi... Olha, foi e não foi também, porque é interessante isso, né? Quando você tá fazendo uma personagem, de repente a língua também passa a fazer parte daquela personagem, aquela personagem alivia ela, fala aquela língua, ela tem aquele jeito, aqueles três jeitos, e aí aquilo acaba acontecendo. É também, tem isso também, é bastante interessante. É, talvez esse estranhamento é a gente ali vendo os personagens, essas figuras que a gente conhece tanto falando... Falando outra língua. Outra língua. É porque essa história também foi assim, não sei se você sabe, mas o Héctor, ele tava trabalhando no filme ainda, esse filme não era pra acontecer assim tão cedo, mas ele foi assistir o Willen fazendo uma peça do Bob Wilson, e depois ele foi conversar com o Willen, sei lá, bater um papo, parabenizar e tal, e aí comentou do filme e o Willen falou, eu gostaria de fazer. Eu quero fazer. Então foi tudo muito rápido. Entendi. E aí a agenda que o Willen tinha, o Héctor, enfim, se adequou a essa agenda, e aí tudo aconteceu também com muita rapidez. Então foi isso, assim, foi um processo... É, muito rápido, né? Foi rápido. É, eu vou finalizar aqui pensando o seguinte, que você, acho que da última vez que eu te entrevistei aqui no Metrópolis, você veio falar de um filme do Jefferson D. Era uma produção menor, o Jefferson D não é, é claro, um diretor estreante, mas é um diretor que tem menos experiência que o Babenco. Sem dúvida. E aí é a Maria Fernanda Cândido atuando em diferentes possibilidades, né? O que que te atrai em cada papel? Você pode realmente aceitar uma pequena produção, é isso, né? Claro. Claro, né? Muito, muito. Eu sou apaixonada por cinema. Eu sou atriz por causa do cinema. Na verdade, o cinema, apesar de amar fazer teatro hoje, eu gosto muito e faço muito, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo cinema, assim, eu sou uma completa apaixonada. Então, grandes produções, pequenas, médias, não importa. Amo cinema. Gostou? Então, fica a dica, você que está começando aí, quer ter a Maria Fernanda no seu filme, pode chamar. Pode chamar. Maria Fernanda, é muito bom ter você aqui sempre, viu? Que bom, que bom. O prazer é meu.